No trabalho de pesquisa com apicultura, a coleta de dados dos favos das abelhas é feita pelos pesquisadores. Isso serve para avaliação do desenvolvimento das colônias. O método tradicional utilizado é demorado, invasivo e nem sempre muito preciso. Pensando nisso, os pesquisadores da EPAGRE desenvolveram uma câmara que diminui o tempo de trabalho do operador, aumenta a fidelidade dos dados coletados e ainda diminui as ações invasivas às colmeias. Entenda melhor na reportagem a seguir. Na pesquisa com apicultura, há diversas situações em que o pesquisador precisa avaliar o tamanho populacional da colônia e o seu desenvolvimento. As metodologias tradicionais utilizadas para essas avaliações são muitas vezes trabalhosas e muito invasivas nas colônias. Então, para melhorar a acurácia dos dados coletados e facilitar a aplicação dessas metodologias, nós desenvolvemos esta câmara para a aquisição de imagens digitais dos favos. Esta câmara é confeccionada com lâminas de compensado naval, possui uma abertura frontal, onde internamente há um sistema de iluminação com lâmpadas de LED. Ainda na parte frontal, há um orifício e um suporte para a fixação da câmera do celular. Na parte de trás, possui uma abertura para a inserção dos quadros da colônia. Nos métodos tradicionais de avaliação de áreas de cria e alimento das colônias, utiliza-se quadriculados como esse, com área conhecida, onde nós inserimos os favos aqui dentro e contamos as áreas correspondentes a cada característica que eu quero avaliar, ou mel, ou pólen, ou cria aberta ou fechada. Adotava-se então em uma planilha o número de quadriculados correspondente a cada área que estava sendo avaliada. Esse método é muito demorado e também invasivo para as colônias, uma vez que elas precisam ficar mais tempo abertas. O funcionamento da câmara se dá da seguinte maneira. Retiramos o quadro a ser avaliado da colmeia e sacudimos todas as abelhas do mesmo. Inserimos ele nesta abertura da parte de trás da câmara, ligamos a luz de LED interna e ajustamos a câmera de celular na abertura frontal. Tomando cuidado para que a imagem fique bem focada. Para a captura das imagens, recomendamos a utilização de um acionador Bluetooth. A câmara possibilita a padronização da iluminação, distância e foco das imagens, permitindo assim comparar imagens oriundas de diferentes colônias, diferentes regiões e também realizadas por diferentes operadores. As imagens coletadas a campo são posteriormente analisadas em computador. Ela ainda permite a avaliação de grande quantidade de dados. Sempre que melhoramos as nossas metodologias de pesquisa e melhoramos também a acuracidade dos dados coletados, as nossas respostas tornam-se mais concretas e confiáveis. Além disso, eu posso extrapolar os limites da minha pesquisa, além de uma estação experimental, permitindo a realização de pesquisas participativas junto aos apicultores, pois essa metodologia pode ser facilmente aplicada pelo próprio apicultor ou por um institucionista local.